Quero exaltar-te, Senhor, erguer minha voz e cantar meu louvor, pois o que eu quero é viver pra Ti e pra ser feliz. Eu sou o Lucas Rosa, estou aqui com o meu amigo Rodrigo Pavanetti, Gabriel Satin e Anderson Cata Preta, e falando um pouco sobre as nossas profissões, pra conciliar a música com os nossos trabalhos, a gente tem um esforço grande pra nós conseguirmos nos reunir, eu trabalho no setor privado, numa empresa de logística e transporte, o Rodrigo é professor de música, o Gabriel também é músico, e o Anderson trabalha numa rede de farmácias como gerente dessa empresa. Quero te louvar, Senhor, pois eu sei que a minha vida está entregue em Tuas mãos. Quero exaltar o Teu poder, proclamar Teu santo nome, pois Tu és meu Deus. E ser livre pra voar em Tuas asas, sem ter medo da tripulação, confiando na Tua vontade, com toda a força do meu coração. Quero exaltar-te, Senhor, erguer minha voz e cantar meu louvor, pois o que eu quero é viver pra Ti e pra ser feliz. Quero te louvar, Senhor, pois eu sei que a minha vida está entregue em Tuas mãos. Quero exaltar o Teu poder, proclamar Teu santo nome, pois Tu és meu Deus. E ser livre pra voar em Tuas asas, sem ter medo da tripulação, confiando na Tua vontade, com toda a força do meu coração. Quero exaltar-te, Senhor, erguer minha voz e cantar meu louvor, pois o que eu quero é viver pra Ti e pra ser feliz. Tudo o que eu preciso é te amar. Tudo o que eu preciso é te amar. Quero exaltar-te, Senhor, erguer minha voz e cantar meu louvor, pois o que eu quero é viver pra Ti e pra ser feliz. Tudo o que eu preciso é te amar. Quero exaltar-te, Senhor, erguer minha voz e cantar meu louvor, pois o que eu preciso é te amar. Amém.